Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, eu sou o Neto, eu sou gestor imobiliário especializado em condomínios aqui em Paulínia. Pessoal, seguinte, condomínio Fortinari, condomínio Clube Fortinari, um dos condomínios mais buscados aqui na cidade de Paulínia, e apresentar para vocês esse projeto novo, é um projeto aí nunca habitado, a casa ficou pronta, ela ainda vai passar pela limpeza pós-obra, então vocês vão poder acompanhar, é um projeto bem bacana. Para quem está buscando localização e ao mesmo tempo não quer se dispor de muito capital, está aqui uma excelente oportunidade para você, 1.390.000 reais, vou começar falando o preço. Quem acompanha o mercado aqui de Paulínia sabe que está em uma ascensão aí muito grande, principalmente o condomínio Fortinari aqui, por conta da localização, tem muito para acontecer aqui ainda no entorno dele, tem um supermercado para abrir aqui em frente, tem um condomínio novo também que está começando a ser habitado aqui também, que vai prover bastante valorização aqui mais no Fortinari, né? Então vamos lá, 1.390.000 reais, ela conta com 3 suítes, tá? Vocês vão poder acompanhar comigo aí, cozinha, gourmet, piscina, fachada aqui contemporânea bem bacana, eu gostei bastante do desenho, dá uma olhada aí, tá? Você tem espaço aqui para você criar o seu paisagismo, garagem aqui confortável, tá? Para dois carros, confortável para dois carros, mais dois aqui descobertos. Ela está em cima de um lote de 250 metros quadrados, tá? Ela tem 163 aí de área construída, tá? Revestimento aqui bem bacana na fachada também, né? As pedrinhas que imitam aí o ferrugem, eu achei bem bacana, bem... Tem um charme bem bacana aí na fachada, né? Toda fachada, parte externa, né? É revestida aí com essa textura projetada, né? Que ela repele a água, então você não tem problema com deixar a parede úmida, com infiltração, bem bacana. Porta aqui de entrada social preta, tá? Olha só o living, living aqui com o pé direito duplo, tá? Deixa eu acender aqui o ventilante da luz, olha só. Bem bacana, bem espaçoso. Vou começar aqui mostrando para vocês no sentido oposto, tá? Para vocês terem noção aí do que eu estou falando. Olha só. É bem grande, muita luz entrando, muita iluminação natural, tá? Então ali vai ser o seu ambiente de sala de TV e aqui você consegue colocar uma big sala de jantar, tá? Dá para fazer ali um buffet ao fundo também, colocar aquela mesona retangular aqui para oito, dez pessoas aí com folga, tá? Com folga mesmo. É uma planta aí muito bacana. Dá uma visão aqui do outro lado, você tem mais iluminação natural ali. Todo living é pé direito duplo, né? Só abaixa ali na cozinha, você tem aqui o ponto do ar-condicionado. Cozinha, cozinha aqui com ilha central. Achei bem bacana, gostei muito da tonalidade que eles estão usando aqui na marcenaria, né? Marcenaria de muito bom gosto. Aqui você tem espaço para a sua side-by-side. Ilha na pedra branca, já com o cooktop, já com a coifa. Tudo instaladinho aqui para você, ó. Muito, muito armário. Tem o forno aqui já instalado, espaço aqui para o seu micro-ondas. Torneira aí de excelentíssima marca, né? Torneira gourmet, muito bacana. Faz a conta com aquecimento solar. Deu um charme também aqui, esse tom, sobretom aqui na marcenaria, né? Achei bem bacana. Churrasqueira toda revestida aqui com esse porcelanato estilo marmorizado, né? Com a boca aqui acompanhando a pedra aí da pia. Achei que ficou bem bacana, de muito bom gosto mesmo. Então, não falta armar cenaria em ambiente nenhum. Ali nós temos a área de serviço. Já chego lá para mostrar para vocês. Quintal, tá? O proprietário nos pediu desculpa. Falou que ele bobeou aqui com essas chuvas que deu aí na água da piscina. Ela escureceu um pouquinho, tá? Conforme eu falei, ela vai passar ainda por um pós-obra. Você tem uma piscina aqui com prainha, com bicos de hidromassagem. Tem um espaço bacana para você nadar aqui também. Mais um espaço de quintal ali, se quiser colocar uma espreguiçadeira, qualquer coisa que seja aí para você. Tem um chuveirão aqui ao fundo também. Tem um banheiro externo aqui para apoio aqui na piscina, apoio aqui no churrasco. Tem aqui um corredor lateral. A casa é muito bem acabada, viu pessoal? O pessoal aqui é muito caprichoso. E vamos ver aqui agora. Olha só. Área de serviço. Toda planejada aqui para você também. Deixa eu acender aqui. Do outro lado. Olha só. Toda planejadinha aqui para você. Olha que top. Tem o ponto ali para a máquina. Tanque embutido ali. Muito, muito armário. Tem uma área de luz aqui. para você fazer a secagem das roupas aí com privacidade. Essa porta da saída ali para a garagem, tá? Suites. Mais um vídeo de iluminação natural aqui. Suites do casal desse lado. Mais duas suítes aqui do outro lado. que você fecha com porta de corrente, tá? Olha só. Uma suíte para cá. Todas com janela elétrica, blackout. Todas com ponto de ar-condicionado. Todas com armários. Para a saída aqui para a área de luz, tá? Ali do outro lado é a porta do casal. E também leva iluminação natural para dentro do imóvel. O banheiro aqui dessa suíte. Eles fizeram aqui com domos, né? Ou, claro, a boia. Chama como você achar melhor aí, tá? Olha só. Muito top. Para cá também mais uma suíte, ó. Mesmo estilo de banheiro. Tudo completinho com as duchas, com box. Essa da vista aqui para frente do imóvel, tá? Ó. Muito top, né? Casa aí para quem está buscando uma casa aí para não... Não quer se expor de muito capital e quer morar muito bem localizado Um dos melhores condomínios aqui da cidade. Está aqui uma excelente opção para você, tá? Casa terra. Suíte do casal. Dá para fazer mais um roupigo aqui ainda se quiser, ó. Tem espaço aqui tranquilo com isso. Aqui espaço para você pôr numa king size também tranquilamente. Passo para colocar seu painel. Porta de correio aqui que separa o closet. Olha só que bacana. Top, né? Closet ali. Tamanho muito legal também, ó. São seis portas, três por cada lado. Tamanho muito bacana. Mais uma porta de correio aqui para o banheiro do casal. Uma cuba aí bem grande. Chuveiro aqui para o casal. Muito top. É isso, pessoal. Está disponível, tá? Tem interesse. Todos os meus contatos estão aí na descrição. Junta valores, área construída, terreno. Tudo aí na descrição para você, tá? Se essa não fizer sentido para você, te convido também a conhecer o meu site. Lá tem meu portfólio completo de imóveis disponíveis aqui em Paulínia. Não esquece de deixar aquele like aí para mim. Um abraço, pessoal.